Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vlog, é o super programa que vai ar no canal todos os dias às 6 horas da tarde e hoje eu vim conhecer um lugar muito legal que eu não conhecia um parceiro nosso, os malas, o Toninho tá aqui Chega aí Toninho, beleza? Tá beleza irmão? Da hora? Não quer perder esse vídeo que vai ar no canal todos os dias às 6 horas da tarde, se inscreve aqui agora, desce um dedo no like A gente veio aqui pra mostrar o carro do boi que tá ali, né? Já recortou? Vai recortar, cortar hoje Vai cortar hoje, vou mostrar pra vocês cortando o teste Fala galera, beleza? Olha aqui onde estamos, acabei de chegar, cheguei atrasado, é isso aí, desculpa Mas o Felipe já tá por aqui, vamos ver o que tá rolando aqui, um inteirar Ó, o Vão vai tirar uma amassada É isso que eu fiz Ó, vai tirar uma amassada Vai tirar uma ovinha E aí? E aí, Vô? Tô sem coragem, hein? Tem certeza? Ah, não sei Quem vai fazer o primeiro? Não, eu Não, que ele, o quê? Não deixa ele curar as ferramentas Começa por aqui Pior de Deus, Toninho Vamos fazer um teto solar traseiro só no seu carro, pras crianças ficarem pra fora do carro quando andam Eles vão curtir Mano, galera, comentários aí, fazer um teto solar traseiro só no carro do boi, é um negócio diferente Mas as crianças ficam andando assim Tem rag top? Não, não tem Não existe Eu acho que a gente pode resolver isso aí Ah, nossa Nossa, mano, dá até arrepio, velho Dá arrepio Você vai aonde? Nossa Eu sou ruim no jogo da velha Calma Eles estão jogando o jogo da velha no meu carro, é isso? Faz um risquinho só, tá bom Ah, não, cara Ah, não Ah Eu vou fazer um risquinho só Ah, eu vou falar que isso é bullying, né? Não, não Não pode fazer esse tipo de coisa comigo Não, cara Bom, eu nem sei onde a gente vai cortar, né? Tem essa também, né? Não sei se vai pra frente ou vai pra trás Vocês me diram certo se é esse lugar mesmo que você tá fazendo o jogo, se é onde vai por no meu pé? Eu não tô sabendo disso O que você tá fazendo com essa maldade assim, cara? É, que tem que ser Ah, né? Não, não Já era, não vai dar nada Ah, não Ah, não Ah, não Confia em mim Confia em mim Isso vai cortar Em você eu confio Isso vai cortar seu carro, certo? Certo Tá bom Nossa Ah Viu que você confiou em mim? Mano, eu tinha um pequeno ataque cardíaco, assim, né? Pensei que eu ia pro INSS agora, né? Bora lá, então Meu Deus, sério, sério, né? Deixa eu pegar uma aqui, só que fica no pescoço da galera Não, não A maquininha é brava, né? Bom, vamos ver, eu duvido se vai cortar o carro Não, não é por você vai cortar o carro É isso aí, que importa, sério? É isso aí A gente pegou uma serra desse tamanho, pô Mal perigo de igual a mão Maçarico, aí o cara Imagina Vocês cortaram com lixadeira? Lixadeira Eu vi Mal perigo, né? Eu vi, é mal perigo Isso que é burdíssimo, mano? Exato Eu queria, né? A ideia era essa A ideia era essa, né? Bom, pensei que ele ia vir com aqueles maçaricos, né? Só os negócios Igual os caras levam a copa Arromba a cofre? É, verdade Né? Porque esse cara, né? Pensei que era assim que você ia... Bom, vamos lá ver qual é que é Bom, a gente tinha as medidas Tá Pegar uma regra ou uma treina? Meu Deus do céu Se você quiser aproveitar, inclusive Pra assistir o vídeo anterior Que a gente veio aqui deixar os carros Tava com a BMW do Lucas aqui Tudo, clica aqui em cima Dá uma olhada, assiste agora O que nós vamos fazer aí? Bom, é o seguinte A gente tem que ter um gabarito Pra gente posicionar o teto E você não podia sair assim? Fica com medo? Fica legal Eu falei pra fazer um teto solar caseiro Ele não quer É A gente tem que sair do quebra-sol Tá Certo? Quebra-sol tá aqui Então a gente tem que cortar um pouquinho mais pra trás Certo? Vou pegar uma chave de Philips Pega ela aqui, ó Tem uma fenda Vou fazer umas marcações Ah, aquela marcação que você fez ali Eu fiz do outro lado Aí eu tenho aqui Tem uma bolinha ali, ó Aqui, ó Ah, igual tinha do outro lado ali Isso Aí eu sei que lá embaixo mais ou menos tá certo Mais ou menos Então eu vou pegar essa bolinha aqui, ó Vou colocar ali Eu vou ter que tirar a medida do carro Tira a medida Divido por dois Sei que o meio Você tem que ir chegando ali, certo? Frente A gente vem no para-brisa Vem aqui, ó Vinte e quatro Vou acertar aqui um pouquinho mais pra sair daí Vê se fica um pontinho Quase lá Então aqui a gente tem Vinte e cinco e meio Vinte e meio Deve dar um trabalho Muito fácil Não que não dê Porque assim Você descortou um pé Tipo assim, cortou errado Cortou errado Já é ético Não tem jeito Vamos lá Aí vim uma parte legal Ó Nossa Vai dar estalão Sem muita força Sem muita força Sem muita força Ah, mano Putz, o carro do teu melhor Não tem muita força Pra dar uma coisa Pode ir Devagar Diminuiu a velocidade desse negócio aí Tá no dia Não tem que pôr uma força, tá? Pode pôr uma força Não tem que segurar um negócio Não vai pegar tua mão, não, né? Eu acho Porra, pelo amor, Tarinho Eu dei pôr um pouco muito fácil Um pouco mais Agora você furou o carro Força e fé Não tanta força Não me garanteca Caramba, você te aborre Ai, furou Mas furou o fogo também, meu Ah, não, cara Eu fiz todo satanagem Mas não é bom Você quer me matar, cara Vai matar o Alex Porra Ai, cara Pô, chora logo Pô, eu fiquei meio nervoso É a primeira vez que você faz um táxi Primeira vez Primeira vez A experiência vai ser no carro dele? É Pô, legal Pô, eu vou botar mais um pouquinho aqui, né? Sabe, né? Vai, gente É Como é que passa um pouco, né? Pô, eu acho legal Deve que você cortar até a lateral A ideia de a gente pôr uma janelinha de Kombi Você já fez isso em algum carro? Sabe aquelas Kombi Tipo, eu acho que chama de curvia Mas tem as janelinhas laterais Vamos fazer uma janelinha no carro dele? É Porra Pô, essa aqui pequenininha assim Vai Parafudou não O acabamento O acabamento pra ver mais ou menos Baixa, Alex Então esse aqui me fala o daqui E esse aqui me fala o de dentro Tá vendo? Entendi Agora fuma e corte Fuma e corte Tá certo? Tá na posição? Não sei, né? Eu achei um pouco torto Mas ele nem vai perceber Pra quem é, né? Ele falou que o carro dele corre muito Acima de 120 km por hora não dá pra ver nada No elevador você precisa ver como ele anda Não sei, né? Não sei, né? O que é isso? Agora você pega, faz um quadro e põe na tua casa de decoração, até te rolar do Peugeot A chuva não cai agora, parece boa, parece boa a chapa Quando ele dobrou esse negócio é porque muita gente já se machucou nessa ponta É, eu sei como que é Quer dizer, eu me machuquei, olha isso aí Eu sou um forreiro bom, eu sou um forreiro mais ou menos O boi nem merece, eu deixava assim Para o dono de Peugeot que se arrependeu, passa no precinho É, você que está arrependido Você, dono de Peugeot 106, olha Está arrependido? Você arrependeu? Não fez nos malas? Está entrando água no seu carro? Chama no privado que eu faço para esse mundo Pessoal só dias Música Isso tá pararando, irmão Cara, é porrada, irmão Ó, quem foi ligeiro Pegou uma diferença Porque aquele teto Que é o teto que ele trouxe? Não O teto que ele trouxe era outro O Toninho falou assim Não, não, não Esse eu não vou pôr Não porque é ruim O boi trouxe da gringa um kit original Desse carro que lá alguns saíram com teto Mas ele falou Isso daí foi em 90 e pouco, irmão Eu tenho um negócio muito melhor Esquece, eu não vou pôr esse negócio velho É isso aí, deixa eu ir E eu vou mostrar pra vocês agora qual foi a diferença Ó, a gente colocou o teto velho aqui agora Vocês estão vendo a imagem aqui Esse aqui, velho não, né? Esse é o que o boi trouxe Tá? Então se você olhar aqui, ó Você vai ver que não tinha essas marcações aqui, não Tinha isso aí Como que é que funciona? Manual E ele só faz isso? Só isso É só isso É isso mesmo? É isso aí Furou o teto pra isso? Furou o teto? Ia furar o teto pra isso? Pra isso? Pra isso Pra depois ter que girar a bolinha aqui? Aqui, ó Girando a bolinha, ó Aí, ó Já era Isso aqui, ó Manual, esquece Não é isso aqui A gente tá em pleno 2023 Ano da tecnologia Elon Musk, conhece? Vai lançar foguete Foguete, vai pro espaço Certo? Computação, né? As coisas acontecendo Você vai colocar um bagulho desse? Meu, ele tá colocando um negócio muito mais moderno Cadê? Mostra, mostra Olha só Olha só Ele ainda tá dando um último ajuste aqui Olha só Sem as fregras ali Só que esse aqui É aquele que é tipo um imã Fica preto assim Não abre, não faz nada É um adesivo A gente corta só pra parecer mais real Não, mentira Esse teto aqui Ele... Dá pra gente mostrar? Agora Vou pôr o motorzinho e já vai funcionando Eu vou mostrar pra vocês A diferença E você vai entender Que, cara Não se mete nessas enrascadas Você vai procurar coisa Compra fora É taxado Vem errado Mano, ele ia gastar uma fortuna Pra ter um teto Do Fred Flinston Fred Flinston Tinha na carro dele Aquele teto E agora ele vai ter um teto de respeito E eu já vou mostrar pra vocês A diferença Botãozinho Manda bala Manda bala Vocês estão girando alguma manivela? Não Não? Tem um negócio pra girar com a mão ou não? Ah Ah Não tem manivela? Ah Eu acho que o cara tá muito rápido A fazer assim Ainda tá o motorzinho só colocado O fio tá provisório aqui Fez uma ligação só pra mostrar pra vocês funcionando Vai um acabamento ainda Todo bonitinho ali embaixo Mas vou deixar pra mostrar isso pra vocês pronto Pra vocês terem ideia do É, cara É tipo A diferença que vai dar Entendeu? Sabe? Não vou mostrar a coisa desmontada Vocês vão ver o negócio pronto Mano Eu já vi o acabamento Que na hora que ele tava fazendo o molde Eu ganhei isso Eu fui dar uma olhada Porque ele usa Você usou, né? Pra fazer a parte de baixo Pra marcação O gabarito Aí eu olhei lá Mano É um negócio assim Perfeitinho Sabe? Não é Tipo Porque às vezes na minha cabeça Eu vou ser bem sério Com você em relação a isso Na minha cabeça Eu falava assim Cara, instala até de solar Solar no carro Boquetagem Problema Vai dar merda Certo? Puta Vai entrar água Depois por dentro Vai ficar mó caca Porque cortar não é Ele fazendo Pareceu simples Mas não é A real é essa Tem que ter isso na sua mente A instalação Não é difícil É fácil E fica bacana O difícil é a adaptação Se adaptar Pegar um teto Aí da prateleira E querer colocar no carro Então corte Solda Pinta Aí que começa Dá os problemas Isso Então assim Serviço de primeira Eu volto aqui agora Para os malas Para mostrar esse carro Pronto Para vocês Beleza? Marcha, Toninho Deixar a galera Até lá Obrigado Os caras são Marcha Voltan E aí E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uau, hein? Cacete. Caramba. E ele ainda faz o... Fica levantadinho. Igual... Mano, é original isso aqui, certo? Isso aqui é original. Isso aqui é mais próximo de um teto original de fábrica que você pode ter. E ó, vou mostrar pra vocês... Mano, que coisa linda. Não, vem aqui, Matheus. Mano, olha isso aqui. Olha o acabamento, velho. Mano, olha o acabamento, velho. O que que é isso aí? Ah, pra acabar aqui, rá. Pra colocar os pininhos aqui, ó. Pra dizer que a gente trabalhou, galera, no carro, ó. Se liga, olha o que eu tô ali abrindo aí, ó. Ó. Aqui, ó. Mano, e o meu medo de colocar isso aqui que tá certo e quebrar? Vamos lá, vamos lá. É, ele tem uma... Eu vi que ele tem um vinho aqui, ó. É do lado de dentro. Aí, ele vai aqui, ó. Vamos ver. Olha lá, tô trabalhando, galera. É mais bonitinho, né? Tô trabalhando, hein, ó. Só pra você ver aqui, ó. Ó. Mano, ô. Cara, eu tô besta. O quanto tá perfeito isso aqui, velho. Esse carro nasceu assim, mano. Esse carro nasceu assim, velho. E essa é a assinatura, né? Falei. Nossa. Essa trampinha é tudo de bom. Olha isso, cara. Pô, isso aqui é... Que coisa linda, mano. É um trampinho gostoso, né? Porra, mano. O acabamento que fica dentro, assim, você fala, cara... Não tem alguns que a gente tem, que a gente tá trazendo agora, que o acabamento do forro acaba aqui. Então, a gente tira essa parte plástica, vem com o tecido e acaba o tecido aqui. Ah, o tecido vai... Então, já fica o tecido e já... O acabamento. Só que aí muda o botão, né? O botão a gente tem que colocar em outro lugar do carro. Ah, tem que botar. Porque eu acho mais bonitinho esse daí, né? É, o botão fica aqui. Isso. Que da hora, velho. Você nem merece isso, cara. Por favor, pode falar. Depois a gente pode pôr um módulozinho, né? Apertar aí. Ah, já sei dizer, gente. É. Fez coragem, fez coragem. Que módulozinho. Não, ainda tem um módulo pra fazer no controle? Pode pôr, pode pôr no módulozinho. Fez coragem, né? É nutelagem demais, pelo amor de Deus. E aí, foi? Ô. Aquele furo que ficou errado, acertou, né? Ô. Cara, pô, tô impressionado, velho. Olha. E ó, galera. Seguinte, quem pergunta sobre vedação, que é um assunto polêmico. A galera fala sobre isso, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Obviamente que aqui, né? Isso daqui já tem a vedação aqui. Por baixo. Parte por baixo. Daí você vai falar, tudo bem, beleza. Tem a vedação da carroceria. Se você for ver, tem uma borracha aqui, ó. Isso. Ou uma cola, não sei dizer. Daqui 30, 40 dias, precisa fazer um reaperto. Tem um reaperto. Tem um reaperto que vai movimentar, né? Sim. Vai chegar no lugar. É. Aí ele já tem essa borracha de vedação, fica embaixo da estrutura. Então, a água não vai entrar por baixo. Mas você vai falar, e por cima? Ó, se liga a qualidade. Tem uma baita de uma borracha aqui. Certo, ó. Onde faz toda a vedação. Então, vocês vão ver na hora que eu fechar aqui, ó. Ó, se liga. Ele ainda veda nessa outra borracha. E ele senta mesmo na borracha. No final, ele vem, ele desliza, vem. Depois, ele dá aquela sentada final. Então, assim, você que tem medo de fazer isso, porque você acha, puta, sei lá, pode entrar água. Não vai acontecer, né? Esse não é um problema que esse teto solar vai trazer pra você. Talvez, o veinho original que o boi trouxe poderia dar um problema, porque, né, é um teto muito antigo, com uma outra qualidade, tudo mais. Agora, esse aqui tá perfeito. Galera, carro do boi tá pronto, tá entregue, certo? Se você precisar, chama os malas, chama o Toninho aqui, certo? Nome aos malas, mas os caras são gente boa pra c******. Não tem ideia, são muito argentina, certo? Um trabalho espetacular, tá? Eles fizeram um processo todo rápido. O que demora mesmo é a gente bater a agenda de conseguir vir aqui e gravar, tudo mais. Mas, assim, chama eles, agenda, passa com o carro aqui, faz orçamento na hora, não faz? Sem compromisso nenhum. Chama. Paga parcelado? Paga parcelado. Não tem mais desculpa. A gente tá com uma dificuldade de trazer o produto. Mas a gente tem uma agendinha, traz dois, traz três, a gente tá cumprindo essa agendinha. Mas tá indo, mas tá indo. O Toninho, ele não vai falar pra você trazer o seu carro aqui, ele não tem o produto pra colocar. O teu carro vai ficar um mês parado aqui. Então, ele monta a agenda, né? Você que é ansioso, toma aquele remédio todo dia antes de dormir, aquelas três gotinhas e tal. Mano, você aguarda que vai ficar pronto e deu certo. Depois já vai embora hoje com o carro dele aqui. Deixa eu agradecer o Toninho. Toninho, obrigado a você e toda a equipe. O que eu agradeço a você, gente? Mano, espetacular o trabalho desse cara aqui. Não tenho o que falar, mano. Assim, superou qualquer expectativa que eu tinha aqui em relação a isso, tá? Assim, super real. É muito legal, velho. Você pegar, daí vê um carro desse que é tipo o xodó do boi. Mano, é um sonho. Tá montando o carro. Pô, swap de motor, turbo, suspensão, roda. Isso aqui é um puta projetão. Ainda tem outras coisas pra fazer? Tem. Vamos ter que mexer no interior do carro. Tem outras coisas ainda pra mexer. Mas até aqui, eu posso falar, aquilo ali mantém o carro num projeto 1010, velho. Tudo certinho, tudo na medida, tudo perfeito. Tá até acima da altura do projeto de algumas coisas que a gente fez aqui. Porque a tecnologia que tem embutida, a qualidade, o visual que dá, certo? Muda pra caramba. É isso aí. Bom, vou falar pra vocês, hein? BMW M140 tem teto solar. Peugeot 106. 90 aí? 2 mil. 2 mil? Tem teto solar também agora. Tá chique, né? Vocês gostaram desse vídeo? Espero que sim, certo? Se precisarem, chame os malas aí. Os caras são monstros, certo? Vamos fazer um tampo muito da hora pra vocês. Com garantia. Isso que é importante. Beleza, galera? Se vocês quiserem aproveitar pra ver vídeo da M140 que tá aqui, clica aqui. E os esportes para os membros aqui. Bolinha pra se inscrever no canal. Dá um pulo aqui na superstore. Tamo junto. É nóis. Valeu. Tchau. Tchau.